Fala galera, beleza? Tá gravando? Tá gravando ou simbora? Vamos trazer aqui a minha garota aqui pra gente fazer uma revisão, tudo certinho Estamos saindo aqui de Feira Nova Uhul! Show! Aleluia! Vamos sair daqui de Feira Nova, galera, voltando a Recife Temos trazer a máquina pra fazer uma revisão aqui com meu amigo Pedro O cara é fera, meu amigo Ah, Jesus do céu, coisa boa Vamos lá Show! Tá precisando trocar o óleo da Fazer, trocar a pastilha Líquido de enriquecimento Nós trouxemos a moto aqui em Feira Nova O cara é fera, galera Recomendo aí pra você aqui de Caruaru, Vitória, Santantão, Limoeiro Tem sua 4 cilindros, mas não sabe Não tem ninguém de confiança pra fazer sua revisão No final do vídeo vou deixar aí o telefone do rapaz Você agenda aí sua visita aí Sua manutenção Então é top demais o cara Show! Vamos aqui pro dentro de Lagoa de Itaenga Vamos acelerar Uhul! Olha só! A naveira tá... Show! Show! Graça ali o tuco certinho Olha só! Cara, ficou top demais a revisão A motoca tava precisando mesmo Olha só! Maravilha! Maravilha! Ficou legal, ficou show de bola a revisão do rapaz Regulou a embreagem pra mim A embreagem tava um pouquinho... A embreagem não Passador de marcha ficou top Sem nenhum problema, graças a Deus Foi assim, foi, foi, foi maravilhoso Bastante de freio ainda tá deslizando Tá nova Bagazinho aqui pra não abusar Vai, tá? Vamos aqui, vamos! Vamos! Vamos aqui, vamos! Olha aí... Vamos lá. Uhul! Show! Voltando pra casa, vamos passar aqui por dentro de Lagoa de Itaenga. Galera, daqui a pouco a gente volta. Curtindo aí mais um rolezão aí pra você aí. Hoje com a 4 cilindros. Show de bola, galera. Felicíssimo. A revisão saiu top. O Pedro aí é show de bola, galera. Mais uma vez recomendo pra você aí. Você de Caruaru, Limoeiro, Vitória Santo Antão. Tem sua 4 cilindros, não sabe onde fazer a sua revisão. Então, entre em contato com esse número que eu vou deixar aí e falar com o Pedro. O cara é fera, galera. O cara é fera. Ficou top demais. Tudo certinho, graças a Deus. Porque, ó, não é muito caro. É um preço acessível. Dá pra você manter sua 4 cilindros tranquilo, beleza? Então, daqui a pouco a gente volta, galera. Valeu! Fui! Fala, galera. Beleza? Hoje é dia de revisão da 4 cilindros. Tá aqui em feira nova, galera. Dando um grão na motoca. Aí. Vamos colocar de tipo, óleo trocado. Pronto pra viajar. Olha aí. Vai ficar top. Olha aí. Show. Tem que vir, ó. Top, não? Aí, galera. Estamos aqui em feira nova. Olha só. Se você tem sua 4 cilindros, quer fazer revisão? Olha só. Vem pra cá. Fala com o Pedro aqui. Agenda esse número aí. Fala com o Pedro. Vai fazer a revisão da tua 4 cilindros aí, ó. Acaba a fé, meu amigo. Acaba entendendo o assunto. É feito açougueiro, entendendo de carne. É o cara. Não sei de limoeiro, caruaru, vitória. Tem sua 4 cilindros, quer fazer revisão, não sabe onde fazer. Vem aqui em feira nova. Pega esse número aí que eu te mostrei agora. Liga. Agenda o teu serviço. Vem aqui falar com o Pedro. Vem aqui cuidar do seu brinquedo. Cara é fera, galera. Tamo junto. Estamos de volta, galera. Agora já estamos aqui em Carpina. Tá filmando. Show de bola. Vamos embora. Já estamos em Carpina. Vamos voltar aqui pra Recife agora. Show. Show. One Buda 1.2. One Buda 1.2. Vamos lá. Vamos que vamos. Vamos. Show de bola, galera. Sem pressa. E aqui nós vamos. Nosso rolezão hoje. Eita, coisa boa. Vamos acelerar um pouquinho mais. Uhul. Eita, eita, eita. Angulação na pista. Show de bola, galera. Estamos chegando aqui em Paudalho. Tudo certinho. Olha só. Eita, 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 eita. Vamos embora. Agora! Ah, coisa boa! Sabadão! Vamos embora! Galera, estamos chegando aqui em Paldalho Deixa eu gravar um trecho aqui pra você Ainda saindo devagar Sem muita pressa Olha aí galera, Paldalho pra você Galera, daqui a pouco a gente volta Vamos ficar chegando ali no próximo Arena Pernambuco A gente volta aí com você aí de novo Beleza então? Galera, valeu! Fui!